E aí Sasuke é difícil acreditar que essa criança carrega a raposa de nove caldas Ele está aqui Por que não damos um passeio? Esses caras falam sério É isso mesmo Faz muito tempo Sasuke Itachi, quem é o garoto? Ele é meu irmão caçula Eu alimentei o meu ódio por você todo esse tempo Eu vivi minha vida por um único propósito Tidori Chega Eu preciso fazer alguma coisa Altin, te ajudo Muito lento Não sinto meu chakra Está perdendo seu tempo Então Você conseguiu liberar o Genjutsu que lançamos nela? Eu sei que é ele que vocês querem Naruto É o prêmio que a Katsuki deseja E nós o teremos Eu posso eliminar vocês dois ao mesmo tempo Fica fora disso Vai embora Você não me interessa no momento Ah é? Então fique interessado Eu vivi toda a minha vida por este dia Essa briga é minha Como? Você ainda está muito fraco Não é mesmo o animador? Usa o Tsukuyomi no próprio irmão Ar de ninja Armadilha boca de Sama Naruto Ter usado o Amaterasu também Fui mais exaustivo do que pensei Entrada dinâmica Eu estava usando minha bandana para olhar pela abertura E aí tudo que eu vi foi duas figuras esquisitas né Eu já pedi desculpa Foi mal Foi só um engano Um engano estúpido eu diria